Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Redação do Enem provoca debate sobre publicidade voltada para crianças. Recadastramento de aposentados no INSS termina em dezembro. Estudo do INPE revela que desmatamento na Amazônia está ligado à seca. Oficina sobre Economia Criativa acontece em Belém. Ajuda de profissionais é fundamental para combater a dependência do cigarro. A Universidade Federal do Pará realiza pesquisas arqueológicas no engenho Murutuku. E no quadro Direitos vamos falar sobre dívidas por herança. Se você tiver dúvidas, você já pode ligar para o 4006-9211. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de publicidade infantil. No último domingo, o Enem trouxe como tema da redação a influência da publicidade voltada para as crianças. Um assunto que tem gerado muitas discussões entre instituições de defesa dos direitos das crianças e empresas que lucram com esse mercado. Nas prateleiras, os brinquedos. Desde os mais simples aos mais sofisticados. Muitos deles, personagens conhecidas das crianças. Enzo nem pensa duas vezes e já traz o pai direto para a loja de brinquedos. Alguns dos desejos de Enzo aparecem nas propagandas. E ele lembra cada um deles. As propagandas veiculadas são, em sua maioria, voltadas para o público infantil. As publicidades direcionadas às crianças têm gerado muitas discussões. De acordo com o Conselho Nacional de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, o CONANDA, essas peças publicitárias se utilizam de argumentos persuasivos. O que é considerado pelo CONANDA uma prática mercadológica abusiva. Uma linguagem muito fácil e envolvente. Uma narrativa, ou seja, ela conta uma história para a criança. E ela se utiliza também de recursos como os jingles, que são as músicas. E a utilização de personagens para facilitar o envolvimento dessa criança. Porque essa criança queira comprar, tem o desejo de comprar algo ou pedir para o pai comprar algo para ela. Então é muito utilizado personagens do universo infantil. É com esse excesso de apelo que instituições de defesa dos direitos das crianças e os próprios pais estão preocupados. De certa forma sim, porque algumas vezes as marcas utilizam esses artifícios para aumentar o preço de alguns brinquedos, sendo que existem alguns que se equiparam nas funcionalidades, só que eles vão mais pela marca mesmo. É uma coisa que não é real, não acontece. A gente sabe que muita coisa para a criança só é imaginário e tal. Mas eu acho que é um pouco complicado para a cabeça da criança. A questão de um ser altamente consumista. Ou seja, a criança é um ser em desenvolvimento. Então, quando a gente tem empresas que falam para ela o tempo todo, e pais que não dão esses limites, ela vai se tornar um adulto muito consumista. Então é esse o cuidado que a gente traz em xeque, que traz em debate. A publicidade tem um órgão fiscalizador que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, mais conhecido como CONAR. O problema é que a fiscalização só acontece quando a propaganda já foi veiculada. O CONAR recebe denúncias de toda a sociedade. Ou seja, qualquer pessoa que possa dizer que uma propaganda está indo de contra com alguma lei, ou que se sentiu ofendida, pode denunciar para o CONAR. E isso, algumas entidades ficam de alerta por conta da criança. Então, algumas propagandas, quando o CONAR recebe essas denúncias, elas já até saíram. Então, a gente tem uma certa falha nesse sentido. Mas ele está ali para fiscalizar, sim. E qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Os debates acerca da publicidade voltada para as crianças não é de hoje. E já se apontam algumas possíveis soluções. Acredito que a publicidade vai ter que se reinventar por conta da CONANDA, que deu agora em abril, proibindo a publicidade, direcioná-la para o público infantil, utilizando essas estratégias que eu falei. O uso de desenhos animados, o uso de jingles. Só que também eu fico pensando que, se a gente não entra em contato com esse mundo de consumo, você não vai criar anticorpos para isso. Então, você precisa envolver todo mundo. Então, pais, sociedade, políticas públicas mesmo, para você ter um limite. Não é colocar a criança num vidro ou um cristal, mas colocar certos limites e cuidados, olhar aí com cuidados. Nesse cuidado, os pais assumem grande responsabilidade e orientam os pequenos. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará apresentou um relatório sobre a precária realidade da educação nas ilhas de Belém. Denúncias de irregularidades nas unidades pedagógicas das ilhas que atendem a educação infantil motivaram a investigação. Após dois meses de trabalho, a ação do Sintep resultou na elaboração de um documento. Este relatório foi entregue ao Ministério Público do Pará, à Câmara Municipal de Belém, Senado e Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. O Sintep também solicitou uma reunião com a Comissão de Educação da Câmara Municipal, que promoveu ontem uma audiência pública para tratar sobre o assunto. A Secretaria de Educação de Belém prorrogou o prazo para o cadastramento da chamada pública da educação infantil. O prazo foi prorrogado até o dia 30 de novembro nas unidades de educação infantil do município. O objetivo desta chamada pública é que seja feito um cadastro das crianças de até 5 anos para que sejam identificadas as demandas da educação infantil da capital paraense e de seus distritos. Após este mapeamento, a perspectiva é que se construa um planejamento para a melhoria na qualidade do ensino infantil, além da reestruturação das escolas. Para fazer o cadastro, o responsável pela criança deve apresentar os seguintes documentos originais. Certidão de nascimento e carteira de vacinação da criança, carteira de identidade e CPF do responsável legal, além de um comprovante de residência. E os pais ou responsáveis pelas crianças podem fazer os cadastros nas unidades de educação infantil do município no horário das 8 da manhã às 6 da tarde. Termina hoje o prazo para os alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Pará se inscreverem para participar do exame de proficiência em línguas estrangeiras realizados pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas da instituição. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Instituto de Letras e Comunicação da UFPA, aqui em Belém. O exame será aplicado entre os dias 18 e 27 de novembro. Informações pelo telefone 3201-8779. E ainda falando de recadastramento, os aposentados precisam estar atentos para o recadastramento no INSS. O prazo termina no dia 31 de dezembro. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, qualquer aposentado, pensionista ou pessoas que recebam algum tipo de auxílio e benefício do INSS deve fazer essa renovação de Sênia, que também é chamada de comprovação de vida. O Aldemir Andrade está aqui comigo, ele é técnico do Seguro Social e vai dar mais detalhes para a gente. Aldemir, é importante que a gente saiba por que é necessário fazer essa atualização nos dados. É necessário para evitar futuramente fraudes que a gente percebe muito com relação a essa prática existente e lista. E o Instituto, preocupado com essa situação, faz esse procedimento para que haja, aí sim, a licitude com relação a esse tipo de procedimento que todo o país exerce até dia 31 de dezembro. E quem deve fazer essa renovação? Todos que recebem? Ou existe aqueles que têm uma data específica? Como eu já disse anteriormente, até dia 31 de dezembro, os bancos estarão de portas abertas para realizar esse procedimento de todos os beneficiários que recebam o benefício junto ao Instituto Nacional de Previdência Social. Então, deixa a gente entender, como é que acontece? A pessoa não precisa se dirigir até uma agência de INSS. Ela pode ir diretamente no banco onde recebe esse auxílio, esse benefício? É bom que se esclareça a população que anteriormente isso era feito diretamente na agência da Previdência. Hoje em dia isso já mudou, é diretamente no banco onde o beneficiário recebe os seus provêncios mensalmente. E para fazer essa atualização de senha, o que acontece? Ele tem que chegar no banco apenas com o documento de identidade? Basta ele chegar com algum documento de identificação com foto, exigir até a agência competente para realizar essa renovação e fé e sair de lá já com o seu benefício já em mãos para que possa dar andamento ao procedimento legal que a Previdência hoje em dia mantém. Agora, Aldemir, aquelas pessoas que por algum motivo não vão poder comparecer até a agência bancária, são aqueles aposentados, idosos, muitas pessoas doentes, o que pode ser feito? Tem que se cadastrar anteriormente junto, aí sim, a uma unidade do INSS que está mantido o benefício, através de uma procuração e essa procuração juntamente com o atestado médico, dizendo o motivo da impossibilidade do titular do benefício não poder diretamente se deslocar à agência bancária. E quem não atualizar a senha, o que acontece? Se até dia 31 de dezembro, as pessoas que estiverem beneficiárias com relação ao benefício não realizarem, o benefício será interrompido, obrigando essas pessoas a se dirigir até uma unidade do INSS, esteja mantido o seu benefício para que haja o procedimento de uma nova atualização e sim continuar recebendo benefício. Demir, obrigada pelas suas informações. Eu lembro, Marcos, que aqui no estado do Pará, cerca de 64 mil pessoas ainda precisam fazer essa atualização da senha direto nas agências bancárias. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Termina hoje o cadastro para a segunda-feira da Conciliação Consumidor Inteligente. A ação é uma oportunidade para quem quer fazer conciliações com empresas de telefonias, bancos, a Celpa e a Cozampa. Os consumidores interessados se cadastram no site do Tribunal de Justiça do Pará. A feira de conciliação será realizada no dia 22 de novembro e podem ser feitas conciliações em casos de pensão alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívidas em bancos e financeiras e problemas de condomínio. Não há possibilidade de conciliação para crimes contra a vida e nem em situações previstas na Lei Maria da Penha. No quadro de direitos de hoje vamos falar sobre dívida por herança. Vamos saber se os herdeiros ou familiares da pessoa falecida são obrigados a pagar as dívidas deixadas. Patrícia Nascimento está com Paulo Barradas, o advogado, e você pode participar ligando para a nossa central de produção e fazer a sua pergunta. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas olha, antes da gente entrar nesse nosso tema de hoje, que é sobre dívidas por herança, a gente precisa responder, doutor Paulo, a uma dúvida de uma telespectadora que ficou ainda da outra semana. Ela ligou e perguntou o seguinte, qual a diferença, eu acredito que de valor, entre um atestado médico e um atestado somente de comparecimento? A lei especifica algumas situações onde o trabalhador vai ter abonado o seu dia de trabalho não trabalhado. Uma dessas situações é o comparecimento ao médico para tratamento da própria saúde ou dos seus dependentes. E existem outras que não são para tratamento de saúde, como por exemplo, comparecimento à justiça, quando foi instado pelo juiz a comparecer na qualidade de testemunha, na qualidade de jurado. Nessa situação, ou quando ele tiver alguma audiência própria para garantir os seus direitos, ele deve ter a dispensa do trabalho para comparecer ao juiz. Nessas situações que não são uma assistência médica, o atestado então não vai ser um atestado médico, vai ser um atestado de comparecimento, que o amparo que ainda não é o atestado, é a lei. O atestado só certifica que a pessoa esteve naquele local, naquele momento. Para a lei, as situações são absolutamente idênticas. Certo. Então está respondida a pergunta da Antônia Pinheiro, do bairro do Sideral, aqui em Belém. Antes da gente entrar ainda no nosso tema de hoje, a gente precisa esclarecer um pouquinho, doutor Paulo, nós assistimos ainda há pouco uma reportagem sobre a questão da publicidade direcionada às crianças, que foi inclusive tema da redação do Enem no último domingo. Eu queria que o senhor comentasse, existe uma regulamentação no Brasil em relação a isso? Existe sim. Existe a lei 9.294, de 1996, que regula a propaganda, nessas situações. A doutora Danuta já deu o tom do espírito da lei. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente trata essas situações. Bom, primeiro a família tem que ficar ligada e ter o controle absoluto sobre crianças e sobre a publicidade que elas recebem. Segundo, a criança não está abalizada, ela não tem dados suficientes para julgar o que lhe é melhor, tanto para a sua saúde, quanto para a sua educação. Enfim, ela tem um universo infantil composto por vários personagens. A indústria se utiliza desses personagens para ganhar a preferência das crianças, mas o julgamento final deve ser feito pela família. A família que sabe o que convém e o que não convém. Tá certo. Agora sim, então, doutor Paulo, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é dívida por herança. Doutor Paulo Barradas, quando acontece o falecimento de uma pessoa, as dívidas que ela possui, elas ficam para os familiares? Olha, vamos falar do falecido. Só tem dívida quem tem crédito e só tem crédito quem tem patrimônio. Quando a gente vai a uma loja, quando a gente vai a um banco pedir um crédito, a primeira coisa que eles pedem é a nossa lista de bens. Então, só vai ser oferecido crédito a quem tem patrimônio, porque vai ter a capacidade, a saúde financeira para quitar aqueles débitos. A dívida, ela é assumida quando o falecido ainda não faleceu. Então, ela é anterior à herança. Qual é a definição legal? As dívidas que são garantidas pelo patrimônio são pagas com o patrimônio do falecido. E o resto é dividido entre os herdeiros. Se a dívida só chegou depois da divisão feita, o herdeiro, o máximo que ele pode ser obrigado é pagar a dívida até o valor do patrimônio que ele recebeu de herança. Ele nunca vai tirar do patrimônio dele para pagar a dívida do falecido. Mas, o pior que acontece é ele não herdar nada. Por quê? Se as dívidas do falecido eram tantas que consomem todo o patrimônio dele, em última análise, ele não deixou nada de herança. Então, as dívidas se transferem aos herdeiros até o montante recebido pela herança. Então, falando de um exemplo concreto, por exemplo, se alguém morre e deixa um carro que ainda não está quitado, os familiares vão ficar com aquele bem e, por isso, devem, então, quitar aquele bem? É, no caso do carro, cada parcela que a gente paga, a gente adquire uma parte do carro. Existem algumas opções e uma delas é um dos herdeiros ficar com o carro e continuar pagando. O fato é que ele vai estar herdando, não o carro todo, mas ele vai estar herdando só o valor da parte paga. É isso que vai ser o motivo da sucessão. O resto, ou bem ele vende o carro e transforma esse valor em dinheiro, ou bem ele continua pagando. O fato é que quem vai honrar com a dívida é o patrimônio de quem faleceu. Se ele não tiver nenhum tipo de bem, se o falecido não tiver nenhum tipo de bem, não tiver uma herança, um valor, os familiares, então, não precisam arcar com essa dívida. E aí você pode me perguntar, e quem não tem nenhum tipo de bem pode ter dívida? Pode. Existem algumas empresas que fornecem crédito para as pessoas que não têm patrimônio, baseado em seguros, e aí quem paga, então, é o seguro. A família está absolutamente desobrigada de pagar, porque quando foi concedido o crédito para quem não tinha patrimônio, um dos riscos era o falecimento no meio do pagamento, no meio do financiamento. Então, situação já prevista, e aí deve ser assumida pela seguradora, pelo seguro que for feito, pelas garantias que foram oferecidas pela empresa. E não pago pelos herdeiros, que na verdade são herdeiros, não são fiadores, não são avalistas, e não são devedores junto com o falecido. Caso exista a obrigatoriedade do pagamento de dívidas, e exista uma herança do falecido para o pagamento dessas dívidas, e a família não cumprir com essa obrigação, existe uma punição? Qual é a punição? Existe. Bom, primeiro, ninguém pode ser preso no Brasil por dívida, porque a lei não admite isso. Mas o herdeiro, ele pode ser executado naquela dívida, porque o credor vai provar que o falecido tinha uma dívida, que tinha o patrimônio, esse patrimônio foi transferido para o herdeiro, por isso ele está exigindo a cobrança do herdeiro. Certo, doutor Paulo, a gente tem uma pergunta do Renato de Marituba, ele diz o seguinte, que o pai fez um empréstimo no banco e faleceu, e agora o banco cobra dele, que é o filho, e da mãe, da sua mãe. Isso é correto? Se eles herdaram patrimônio, muito que bem. Em regra, o banco quando empresta, empresta já embutindo um seguro, inclusive por morte. Então, em princípio, é possível que essa dívida já esteja paga. Se ele ou a mãe assinaram como fiadores ou como avalistas da dívida, muito que bem, a cobrança pode ser feita. Se não são avalistas, não herdaram patrimônio algum, o banco certamente deve se ressarcir do seguro e não dos herdeiros. Caso uma instituição financeira, uma loja, um cartão de crédito, permaneça, insista na cobrança dos entes, dos familiares, dessa pessoa falecida. As pessoas podem recorrer a alguma instância para cobrar isso, para reivindicar isso? Sim, sim. Se a empresa ficar assediando as pessoas, e eu já vi empresas que, ao ligarem para o devedor, dizem, olha, vou mandar ele prender. Isso tudo é mentira, é absoluta mentira. Nunca acredite nisso a quem lhe disser que vai prender por dívida, porque não existe essa prisão. Aí já é uma questão policial, porque aí já é uma tentativa de extorquir aquele que não tem obrigação alguma de pagar essa dívida. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra que todas as quartas-feiras, o doutor Paulo está conosco para falar sobre o tema de seus direitos. Para sugerir temas, é 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de desmatamento. Um novo estudo realizado pelo INPE aponta que o desmatamento na Amazônia está ligado às secas no país. As secas são um tema amplamente discutido. Antes mesmo de acontecerem, já se debatia sobre os rumos do consumo exacerbado de água e suas consequências. São muitos os fatores que contribuem para a realidade, hoje, de muitas regiões do país. Um deles é o desmatamento na Amazônia. Do início da década de 1970 até 2013, a exploração madeireira e o desmatamento gradual retiraram da Amazônia mais de 763 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a duas Alemanhas. De acordo com cientistas, o desflorestamento da Amazônia tem consequência com a falta de precipitação sentida em algumas regiões do país, em especial a sudeste, no estado de São Paulo. Quando eu desmato, automaticamente, eu acabo tirando o mecanismo que é o principal, que é o papel da vegetação, que é jogar umidade para a atmosfera. Então, se eu tiro a planta, que é o mecanismo de bombear essa água para a atmosfera, eu estou tirando esse papel do mecanismo. O que a gente precisa ainda entender melhor é tão quão é o tempo de resposta desse processo. Será que se eu desmatar hoje, amanhã, eu já vou sentir esse efeito? Então, a gente precisa entender um pouco mais esse mecanismo. Para evitar as secas, são necessárias chuvas. As chuvas acontecem, dentre outros fatores, por causa da umidade na atmosfera. Dentro desse contexto, a Amazônia é importante para todo o país, pois é o espaço que mais gera umidade. A Amazônia é o principal mecanismo que joga essa umidade na atmosfera, incluindo nesse processo os Andes, que fazem com que essa umidade que é jogada na atmosfera encontre os Andes com 7 quilômetros de altura, fazem com que Bata, de frente aos Andes, ele desça para a região centro-oeste, sul e sudeste, e que alimente essa região sul, sudeste, centro-oeste, de chuva. Então, se esse mecanismo se quebra logo no início, provavelmente eu vou ter uma falta de água, falta de chuva nessas regiões. Hoje, a região sudeste é quem mais sofre com as secas, mas a consequência disso é para todo o país, pois se falta água, falta também energia. Porque sem água, sem chuva, eu não reponho as hidrelétricas, os reservatórios. Se eu não tenho água para gerar energia, automaticamente eu tenho que disparar as termoelétricas. E as termoelétricas são três vezes mais caras que as usinas normais. Então, esse custo será repassado com certeza para os seus consumidores. E as secas podem virar uma realidade para mais regiões. Muitas pessoas já notaram que o período chuvoso aqui no estado está mais curto e o período seco mais prolongado. Nossos períodos chuvosos estão sendo encurtados e nossos períodos secos estão se prolongando. Então, quer dizer que as chuvas estão caindo em tempo recorde, tipo chuvas que eram para cair em dois, três meses, estão caindo em um mês, um mês e meio. E nossos períodos secos estão aumentando. Então, pode ser que essa seca chegue até a gente que tem água em abundância. Se nós não se conscientizarmos que precisamos também economizar, pode ser que também chegue até a gente, daqui do norte, essa falta de água. Diante disso, é importante consumir de forma consciente e zelar pelo meio ambiente em que vivemos. A sociedade precisa se conscientizar de usar adequadamente esse bem que é nosso, que é a água. Porque sem ela, nós não poderemos viver. E esse jeito que está sendo usado, provavelmente daqui, as pesquisas mostram daqui a 40, 50 anos, pode ser que nós tenhamos secas mais severas. O Ministério Público Federal realiza hoje uma audiência pública em Altamira, no sudoeste do Pará, para discutir as responsabilidades na realocação e no reassentamento da população urbana atingida pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A audiência foi marcada em função do grande número de relatos de inseguranças e vulnerabilidade das comunidades afetadas pelas obras. Participam da audiência diversas autoridades e instituições, entre elas, a Defensoria Pública da União, no Pará, IBAMA, Prefeitura de Altamira, Câmara Municipal, Universidade Federal do Pará, Movimentos dos Atingidos por Barragens e Ordem dos Advogados do Brasil. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Itaituba, no Pará, o dia será chuvoso e com ventos em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 32 graus. Em Coroatá, no Maranhão, a quinta-feira ficará com muitas nuvens e pouco sol. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima em 31. E em Giparaná, em Rondônia, o dia será nublado e com chuviscos. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 36 graus. E agora nós vamos falar de trabalho infantil. O aumento neste trabalho no município de Parauapebas, na região sudeste do Pará, foi discutido durante a audiência pública realizada ontem na região. O evento foi promovido pelo Ministério Público do Estado. No primeiro semestre deste ano, 405 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram identificadas trabalhando diariamente em oficinas, lava-jatos e em outros locais que prestam serviços informais. No total, o número de crianças nessa situação chega a cerca de 2.400. E você acompanha ainda nesta edição, a Oficina sobre Economia Criativa acontece aqui em Belém. Ajuda de profissionais é fundamental para combater a dependência do cigarro. E a Universidade Federal do Pará realiza pesquisas arqueológicas no engenho Murutuku. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de economia criativa. Uma oficina no espaço São José Liberto, aqui em Belém, reuniu artesãos, modistas, grupos culturais e microempreendedores. As oficinas são promovidas pela Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Pará e pela Secretaria de Economia de Belém. Artesãos, designers, modistas e produtores culturais discutiram as melhorias para cada setor. O músico Almizinho Gabriel falou do mercado musical paraense. A gente tem tudo, a gente tem talento, a gente tem assunto, a gente tem bons músicos, mas a gente compra instrumento caro, por exemplo. Instrumento é caríssimo, né? A gente, o mercado tem que ser mais bem estabelecido, a gente gasta para divulgar, a gente ainda depende de lei de incentivo. Então, tem certas cadeias que a gente precisa romper e outras que a gente precisa fortalecer. A representante dos artesãos da Praça da República pediu valorização aos profissionais. Para a melhoria nossa, o importante é, digamos, a capacitação, melhoramento do produto, né? Que a gente sempre busca esse. ter mais, digamos assim, espaços para as demandas na questão do artesanato enquanto cultura. As sugestões foram dadas durante a Oficina de Economia Criativa da Secretaria de Economia de Belém. É uma economia que, grande parte, está na informalidade, não é visível. Nós temos os músicos, o design, as joias, o artesanato, até a gastronomia. Nós precisamos entender melhor esse setor para que possamos desenvolver políticas públicas voltadas especificamente por essas atividades. Nós estamos unidos em uma parceria da Prefeitura de Belém, na SECOM, com o governo do Estado e o apoio do Banco da Amazônia. A partir daí, nós ouvimos os atores principais desses setores, elaboramos uma análise a partir dos pontos fracos, dos pontos fortes, e buscando as soluções que são apontadas por eles mesmos e com o apoio dos técnicos das secretarias. A economia criativa reúne 13 áreas, nos quais a criação é transformada em produtos e serviços. A economia criativa atua em áreas em que a qualidade e o valor de trabalho dependem do talento de quem a produz e não do tamanho da empresa ou mesmo do capital investido nela. Com o apoio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, será possível traçar um diagnóstico da economia criativa na capital paraense, servindo de base para investimentos em diversos setores. Nós temos atividade da indústria ativa mineral, extração de argila, areia, seixo aqui pelas áreas do entorno da cidade, temos produção também pesqueira, temos produção agrícola, enfim, todas essas dimensões econômicas a gente vai consolidar num diagnóstico e esse diagnóstico vai ser a base para se pensar qual é a Belém que nós queremos, nós vamos ser uma cidade quatrocentona, quais são as nossas fragilidades que nós não conseguimos avançar. Quando a gente fala de economia, por que a economia é importante? Porque a economia é qualidade de vida, a economia que permite a inclusão social, que é a inclusão mais efetiva realmente para você dar essa qualidade de vida para essa cidade. Então é essa que é a nossa parceria, enquanto uma entidade de Estado preocupada com desenvolvimento, é de realmente estar apoiando a Prefeitura de Belém, através da Secretaria de Economia, que seria a nossa parceira no Estado, nesse projeto da Belém 400. E agora nós vamos falar de saúde. 19% das jovens com idade entre 11 e 13 anos, aqui no Pará, tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV. O objetivo da campanha, que começou em setembro, é garantir proteção às adolescentes contra o câncer do colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, todos os dias, 14 mulheres morrem no Brasil, vítimas desse tipo de tumor, que é o terceiro mais frequente no público feminino e a terceira causa de morte de mulheres por câncer no país. A meta é vacinar 80% das meninas. A vacina contra o HPV está disponível nas mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Em 2015, a vacina passa a ser oferecida para as adolescentes de 9 a 11 anos. E agora nós vamos falar sobre os tratamentos no combate à dependência ao tabagismo. Parar de formar é uma decisão difícil quando se é dependente. O auxílio de profissionais pode ser fundamental. Em Belém, o serviço é prestado pelo Centro de Referência para o tratamento do tabagismo. Dona Lucie tem 77 anos e é fumante desde os 10. Ela costumava fumar um tipo de cigarro artesanal, sem filtro, ou até uma carteira por dia. Há quatro meses parou de fumar e realiza o tratamento. Aí fui encaminhada para cá e eu vim aqui, contei tudo para a doutora, aí ela me aconselhou, aí me passei o remédio, aí comecei a frequentar as palestras e graças a Deus estão me dando muito bem. Luiz fumava cerca de três carteiras de cigarro por dia. Começou a fumar aos 14 anos. Com um mês de tratamento, ele diminuiu o consumo gradativamente. Atualmente, consegue se manter em oito cigarros por dia. Até porque muitas pessoas já vinham me pedindo para que eu parasse de fumar, lá na frente poderia ter um problema sério de saúde, e que não foi nem lá na frente, foi agora mesmo, comecei a sentir alguns problemas, aí tive que fazer algumas exaos, procurar uma consulta com a pneumologista, e eu vi que estava no momento de parar de fumar, e eu estou fazendo esse tratamento aqui, procurando diminuir o máximo possível. O centro existe desde agosto de 2004. Todos os meses são matriculados aqui cerca de 35 novos pacientes. Todos os dias passam por aqui cerca de 100 pessoas. Para conseguir o tratamento, basta chegar e entrar. Nesses dez anos de atendimento, cerca de 5 mil pacientes já passaram por aqui. É porta aberta, ou seja, não precisa de nenhum encaminhamento. Se vem com encaminhamento também não tem problema, e ele é acolhido inicialmente, feito uma abordagem, depois avaliação clínica, e encaminhado para os diferentes setores, a consulta médica, o atendimento cognitivo. São sete profissionais de várias especialidades que se revezam no atendimento. Nesta sala acontecem reuniões de terapia. A dependência pode ser psicológica ou comportamental, o que significa que o hábito de fumar pode estar acompanhado de outros costumes, como o consumo de café ou bebidas alcoólicas. Algumas pessoas pensam que podem engordar quando deixam a dependência, por exemplo. Aqui, todas as dúvidas serão sanadas e o paciente recebe acompanhamento. Agora, o ganho de peso, ele é verídico, é uma coisa que acontece mesmo, porque eles passam antes sem ter o sabor das substâncias, dos alimentos, devido a estar até a língua impregnada pela nicotina. Depois, começa a sentir o sabor, aí começa a se alimentar melhor, começa a tirar aquela vontade tão sem controle do cigarro para passar a sentir melhor as coisas que eles comem. Nós temos aquele primeiro período, que é no mês em que a gente trabalha para que ele pare nas quatro semanas e depois eles ficam com tratamento de manutenção, que a gente chama cognitivo, na terapia. Todo mês, de 15 em 15 dias, dependendo da necessidade, um bom tempo, um ano, e depois a gente faz três em três meses, seis em seis meses, para não abandoná-lo totalmente. Para quem ainda não decidiu buscar ajuda, dona Lucie dá a dica. Que pare de fumar, tenha força de vontade, como eu tive, peço a Deus que ajude, a gente se livrar desse vício, e a gente consegue. Com fé em Deus, a gente consegue. E quem estiver interessado em parar de fumar, pode ligar para o número 3242-5645. Foi lançado ontem em Santarém o curta-metragem Oeste do Pará, Cidades e Comunidades Ligadas Pelas Águas. O documentário trata sobre a importância dos rios para o desenvolvimento nas áreas econômica, educacional, de saúde e cultural da região Oeste do Pará. O vídeo mostra a logística do transporte fluvial no Pará, particularmente nos municípios de Juruti, Oriximiná, Óbidos e Santarém. O curta tem 25 minutos e apresenta Santarém como polo regional. Ele será disponibilizado em uma página na internet nos próximos dias. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará realiza pesquisas arqueológicas no Engenho Murutuku, na região metropolitana de Belém. Um trabalho que requer paciência e atenção. Aos poucos, a terra mexida vai dando espaço à história. Esse porcelanato, por exemplo, data do final do século XIX, mais precisamente, do ano de 1834. O lugar ainda é um mistério para os pesquisadores. Este é o Engenho do Murutuku. A primeira informação histórica que a gente tem aqui da área é de 1711, quando faz referência a uma capela que teria sido construída pelos padres carmelitas. Depois disso, ele também foi morado do arquiteto Antônio Lande, que foi um arquiteto muito importante em Belém, com várias construções, inclusive fez algumas reformas naquela estrutura que é hoje a capela. Veio também a falecer aqui nesse local. E após isso, também aqui foi um local onde teve um acabamento cabano, inclusive a área de onde eles saíram para poder fazer a invasão em Belém. As pesquisas aqui no Engenho do Murutuku acontecem há cerca de 20 anos. Um dos objetivos desta pesquisa é entender o que funcionava aqui nesse espaço. O outro é fazer o treinamento desses alunos. Dois objetivos de pesquisa aqui. O primeiro é tentar descobrir a parte da senzala do engenho. Então, onde está sendo escavado essa área aqui, existia uma antiga construção, que a gente tem informação histórica, tanto documental como iconográfica, e a intenção da escavação arqueológica é identificar se esse espaço era um espaço que era usado como senzala, onde ficavam os escravos, tanto indígenas como africanos, que trabalhavam aqui na época do engenho. E o segundo objetivo é o treinamento dos alunos, principalmente os alunos da Universidade Federal do Pará. A gente tem alunos de graduação e pós-graduação que estão sendo treinados em arqueologia histórica, que é a metodologia que a gente está utilizando aqui para investigar esse sítio. A pesquisa não se restringe à antropologia. Ela aborda diferentes áreas. Amanda é estudante do terceiro semestre de museologia e tem aprendido muito em campo. Estamos encontrando vários objetos e está dando certo o trabalho como um todo, porque nós encontramos uma lixeira, nós encontramos alguns resquícios de piso, de uma construção que nós ainda não sabemos qual. E aí é por meio desses achados que nós vamos saber e pesquisar sobre o que era, como aconteceu. Além do trabalho de escavação, essa equipe multidisciplinar realiza coletas de solo e através dessa estação total, podem fazer o mapeamento da área em 3D. E a intenção é transformar esse espaço numa estação científica, onde futuramente, não só hoje, mas mais adiante, os alunos possam ter um espaço de treinamento aqui em arqueologia e também estar envolvendo outros alunos com outros estudos a respeito de meio ambiente, a respeito de técnicas construtivas, museologia, conservação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, digue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho